Caruso afirma a Viegas, o Wagner não vai deixar o Breno indicar nem eu e nem você Caruso se junta a Viegas e Kaysar na varanda e os três conversam sobre os rumos do jogo do BBB 18 após a liderança de Breno e Wagner. O Breno não vai deixar ele indicar nenhuma das meninas, da mesma forma que o Wagner não vai deixar ele indicar nem eu e nem você, aí vai ter que ter o meio termo. Eles não vão me indicar porque eu já estou no paredão, acredita o publicitário. Viegas conta que pertou para Kaysar sobre a proximidade entre ele e Breno e entre o líder e Jéssica, e Caruso comenta, Acho que eles vão surpreender indicando o Kaysar, o Breno está disposto, ele joga sozinho.